E o BDL segue então com a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Guaratuba. A iniciativa reforça o nosso compromisso com a democracia e com o povo guaratubano. Foram convidados José Ananias dos Santos, que participou ontem da entrevista, Evani Justus, que confirmou participação amanhã, Fernanda Monteiro, que ainda não confirmou a participação dela, e Maurício Lence, que é o pré-candidato com quem vamos conversar nesta quarta-feira. Maurício Lence, muito obrigado pela participação, por aceitar o nosso convite, por vir até a cidade de Paranaguá conversar com o povo de Guaratuba. Começo a nossa conversa perguntando de forma bem objetiva. Maurício Lence, é pré-candidato à Prefeitura de Guaratuba? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todo o povo do litoral, principalmente a nossa querida Guaratuba. Estou como pré-candidato num grupo que está bem coeso. Nesse grupo nós temos quatro pré-candidatos. Um esteve ontem aqui, que é o Ananias, tem o Jean, tem o Beto da Pantene. E a gente está bem unido nesse sentido de fazer um movimento de oposição a essa administração que está hoje na cidade. Então a gente entende que a cidade precisa ser renovada, ser reconstruída, e a gente tem esse objetivo. E esse grupo é um grupo bastante experiente. Tenho eu, que fui já vereador, já fui presidente da Associação Comercial. Tenho o Ananias, que é ex-prefeito. Tenho o Jean, que é ex-procurador, ex-vice-prefeito. O Beto é um empresário muito bem-sucedido na cidade. Então a gente entende que é um grupo forte, é um grupo que tem condições de dar um passo à frente para a nossa Guaratuba. Falando exatamente sobre a formação desse grupo, é um grupo de oposição à atual gestão, que é do Roberto Justus. Você acredita que o nome que sairá, então, encabeçando esse grupo, liderando esse grupo na eleição de 2024, será um nome forte para poder acabar, então, com essa hegemonia da família Justus à frente da Prefeitura de Guaratuba? Sim, a gente entende que enquanto a gente estiver como grupo, a gente é forte. Então, porque sempre na cidade houve uma divisão da oposição e facilitou para que eles conseguissem ganhar a eleição. E dessa vez, não. Dessa vez, a gente está todos, estamos todos unidos, bastante coesos. A gente não está fechado, porque a gente é aberto a pessoas que realmente estão com a mesma intenção que a nossa de mudar, então, a gente está aberto a isso. Mas é um grupo coeso, um grupo que está firme no propósito que a gente assumiu. Você já foi vereador. Você tem uma experiência política com um agente político na cidade de Guaratuba bem significativa. Você acredita que essa experiência pode auxiliar caso você seja escolhido pelo povo guaratubano próximo gestor? Sim, não só a minha experiência, como a experiência de todo o grupo. Não apenas dos pré-candidatos, mas de todas as pessoas que estão vindo, que estão compondo, são pessoas com experiência. Então, o que a gente conta é com experiências das pessoas, não só a minha, porque um andorinha só não faz verão, mas pode ser o outro candidato, mas que o grupo é que vai prevalecer, o grupo, a experiência do grupo é que vai prevalecer. Lêncio, quais as propostas você deve levar para o público quando confirmar a sua candidatura, se de fato ela for confirmada, para poder mudar a cidade de Guaratuba na sua visão? Hoje a gente não está colocando propostas de plano de governo, mas a gente tem problemas, a gente está visualizando problemas a serem resolvidos. Por exemplo, infraestrutura da cidade. Bastou uma chuva, para a gente ver o caos que a cidade virou. Então, a cidade precisa de um investimento muito grande em infraestrutura. Então, essa parte a gente tem que tratar, é um assunto que a gente tem que tratar. O Ananias, ontem aqui, comentou muito bem a questão da saúde. A saúde pública de Guaratuba precisa de investimentos. A questão de educação também precisa. Outro ponto que está assim, que é um ponto que precisa ser tratado, e trata-se dos funcionários públicos municipais, que é a Previdência da Prefeitura. Hoje a Previdência está numa situação caótica. Então, em qualquer momento, o funcionário pode ficar sem a sua aposentadoria, os futuros funcionários. Então, a gente no grupo já tem pessoas que são colaboradores dentro do grupo, que já estão estudando uma forma da gente sanear a Previdência, para que ela não seja um entrave na próxima administração. Então, a gente está tratando disso aí. A questão do turismo também, a gente vai tratar com muito carinho, porque a gente viu, nessa temporada, por exemplo, a situação pífia da nossa cidade em relação às outras cidades. A gente precisa atrair pessoas para Guaratuba e a gente tem que dar estrutura para isso. A gente tem que dar condições. Precisa-se começar um plano de desenvolvimento do turismo de Guaratuba. Urgente. Nós temos aí a ponte de Guaratuba, que vai acontecer a qualquer momento e não está sendo estudado nenhuma questão para que essa ponte, nós, do povo de Guaratuba, a gente possa aproveitar essa situação para que os investimentos, a gente saiba a direção que eles devem tomar para que o povo de Guaratuba ganhe com isso. Não é só passar pela ponte, mas o progresso que ela vai trazer e em que sentido que ela vai trazer. Isso a gente tem que sentar com a população. Isso não é feito. Então, a população, ela vem só, vai acontecer tal coisa. A gente fica só sabendo, mas não participa. A população tem que participar e tem que saber, porque é a população que vai investir, que essa renda vai ficar para a cidade, vai ficar para os munícipes. Então, esses assuntos são assuntos que a gente vai tratar em caso a gente venha administrar a cidade, e não é assim, a gente está dentro de um grupo e posso ser eu, pode ser o Ananias, pode ser qualquer um do grupo, pode ser um que vai vir ainda, mas que a gente vai tratar em conjunto todos esses problemas. Ainda falando sobre o grupo, existe a possibilidade do nome do vice ou até mesmo daquela pessoa que vai encabeçar a chapa sair do próprio grupo? Por exemplo, você encabeçando a chapa com o vice, se sendo aqui, hipoteticamente falando, o Ananias, o Jean-Cobé, o Beto, existe essa possibilidade? Sim, existe a possibilidade. A gente está dentro de um grupo e vai estudar a melhor condição política de momento que esse grupo vai ter para poder enfrentar essa situação política de momento. A gente tem lá apoio, apoio de vários deputados, inclusive da base do governador Ratinho. Hoje o Ratinho Júnior, ele está fazendo um investimento muito grande, que é na questão da ponte, vai fazer investimento na orla de Goratuba. E eu queria aqui pontuar que quando o Ratinho foi candidato a governador no primeiro mandato, nós apoiamos o Ratinho. Fomos nós que apoiamos, não foi esse grupo que está lá. Então a gente apoiou o Ratinho, fez uma votação enorme lá em Goratuba e ele fez uma promessa na época. Ele fez uma promessa que ele ia ser o governador que mais ia ajudar o litoral do estado do Paraná. E ele está cumprindo essa promessa. Eu fico feliz porque a gente ajudou isso a acontecer. Então hoje a gente está, pode ser que esteja numa situação política diferente, mas o sentimento é o mesmo. A gente ajudou lá atrás, as coisas acontecerem hoje estão acontecendo em função do que a gente pôde ajudar. Bem, Maurício Lêncio, a gente tinha, claro, muitas outras perguntas, mas o nosso tempo já estourou. Quero agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Litoral, a conversa com o público de Goratuba. Boa sorte e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço, até mais. Um abraço.